Última hora direta aqui de Belfort Rocha, para esse evento de lançamento da pré-candidatura do Matheus do Vaguinho a prefeito de Belfort Rocha, do seu partido republicano. Estou aqui do lado da deputada Tia Jô. Tia Jô, a senhora veio aqui prestar esse apoio a essa pré-candidatura do Matheus do Vaguinho? Com certeza. Partido, a gente tem que tomar partido, tem que estar do lado, tem que estar junto. Esse é o meu partido, aqui estou eu, dando esse apoio a pré-candidatura do Matheus, que a gente já sabe que vai ser um sucesso. A gente quer que o trabalho continue. O trabalho que o Vaguinho vinha fazendo na sede de Belfort Rocha, precisa continuar. E eu estou aqui, como eu disse, a gente tem que tomar partido. Eu faço parte da Executiva Nacional do Médio Republicano. E a gente está aqui junto para dizer, tomamos partido, estamos juntos com o nosso querido Matheus. Muito obrigada. Isso aí foi a Tia Jô, deputado estadual. Última hora do Análico levado a sério.